Exportar não é mais uma opção, é uma necessidade. Sou Marcio Stefani, sou diretor da Alta Data Editora e mais uma vez terei a honra de comandar o 5º Congresso de Negócios do Setor Automotivo Latino-Americano que será totalmente online entre os dias 11 e 15 de setembro. Este congresso mostraremos, com a ajuda de alguns dos principais especialistas da América Latina, como você poderá começar a exportar ou melhorar seus negócios internacionais. E tudo isso por apenas R$ 160 ou 12 parcelas de R$ 16. Não deixe para amanhã. Faça já sua inscrição para este importante congresso.